A polícia militar apreendeu um adolescente em uma motocicleta, produtos de furto, na tarde de ontem, na zona sul de Poços de Caldas. Durante uma operação policial nas imediações do aeroporto, os militares avistaram dois jovens empurrando a motocicleta sem placa pela rua Santo Baçoto. Quando a dupla percebeu que seria abordada, os suspeitos fugiram, correndo a pé e abandonaram esta motocicleta. O adolescente de 15 anos foi abordado pelos militares e com eles foram encontrados R$ 11,00, uma bucha e também um cigarro de maconha. Ao verificar a motocicleta, ficou constatado que o chassi estava com a numeração raspada. Mas foi consultando a numeração do motor junto à Polícia Rodoviária Federal e apurado que a placa da moto era de uma Yamaha XTZ 125E de Poços de Caldas e que foi furtada e pintada em outra cor. Olha só, hein? O menor relatou à polícia que empurrava a moto a pedido de uma outra pessoa, mas não revelou quem ela seria. O adolescente foi apreendido por crimes de receptação e posse de drogas, encaminhado à delegacia da Polícia Civil. A moto foi removida ao pátio credenciado do Detran. Então é tenso, né, gente? E é todo um trabalho muito específico, né? Já que foi feito o furto, eles já adquiriram a motocicleta, fizeram a pintura dela, refizeram a pintura da moto justamente para não levantar suspeitas. Quando um veículo, uma motocicleta é furtada e é passado esse rádio também a todas as adjacências e autoridades para tentar interceptar. Arrancaram a placa, rasparam os números do chassi e ainda por cima pintaram a moto de outra cor. Arrancaram a placa, rasparam os números do chassi e ainda por cima pintaram os números do chassi e ainda por cima pintaram os números do chassi. Arrancaram a placa, ».